Eu gosto tanto de ver o mar O vai e vem das ondas me deixam em paz E a beleza das águas do mar E o lindo céu azul me fazem lembrar E a bela luz da lua iluminando teu olhar Com você olhando as estrelas É energia positiva direto na veia No mar eu sei O que é viver E o que é sonhar só com você Se puro como de areia Só pra ver minha sereia Se boia com a lua cheia É muito bom se integrar a natureza E sentir toda a beleza que ela tem a nos mostrar É energia que nos traz a harmonia E que nos leva alegria Para podermos cantar Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, yeah, yeah E aí